Bom, cara, nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você faz esse efeito de perspectiva em 3D usando o Vegas Pro, tá bom? Na versão 19, então fica comigo até o final, cara, que esse vídeo tá muito passo a passo de verdade. Bom, cara, pra gente poder fazer esse tutorial, eu separei aqui um vídeo específico, tá? Ele já tá aí um pouquinho editado, mas não precisa estar editado no seu caso, que é basicamente que a gente vai fazer o efeito de perspectiva. Então aqui é basicamente o vídeo e o áudio, caso uma imagem, caso a gente precise. E também sou aqui com a versão 19 já aberta, com o projeto aberto Full HD com 60 quadros por segundo. Mas qualquer versão que você tiver aí tá show de bola também. Cara, a primeira coisa que vamos precisar aqui é em tá importando nossos arquivos que vamos trabalhar, né? No meu caso é só apenas um vídeo, então eu vou pegar esse vídeo e vou tá importando aqui pro Project Media, beleza? Estamos aqui, vou tá pegando ele e vou tá jogando para a minha track e dando um sim aqui pra alterar a taxa de quadro. Olha o vídeo que é que eu peguei aqui pra te ensinar aqui, ó. Bom, como exemplo de tutorial, tá? Você vem aqui no Project Media... Então, cara, é basicamente um vídeo aqui que eu gravei literalmente à toa só pra mostrar esse tutorial, tá bom? Aqui, ó. Pode ver que meu mouse vai pra cá, depois ele vai aqui pro preview. É basicamente isso que eu quero ilustrar aqui no 3D. Cara, pra você poder fazer o 3D, você vai precisar de um programinha do Sapphire no seu PC, tá bom? Cara, se você não tiver ele, cara, você pode usar aqui o track 3D aqui do seu track motion. Só que, cara, eu não recomendo porque trava bastante. Você tem que ter um hardware bem potente, você não consegue salvar muitos presets. Então, cara, eu não recomendo de verdade. Então usa o plugin, tá bom? Tem que usar o plugin. Então, cara, a primeira coisa que vamos fazer aqui, vamos aqui na aba de Video Effects. E a gente vai pegar qual plugin? Você vai pesquisar aqui, ó. Perspectiva, tá? Perspectiva Ripe. Esse pluginzinho aqui, ó. Ele, que nem eu falei, é do Sapphire. Você pega o default e você joga para a sua track ou pro seu evento, cara. Isso vai depender muito dos seus arquivos. No meu caso, no meu vídeo vai ser melhor. Mas você pode jogar tanto na track como no vídeo. Vou estar jogando pro meu vídeo mesmo. Bom, importamos aqui para o nosso vídeo. E você pode ver que olha como que ficou aqui no preview, tá? Eu vou até abaixar um pouco da resolução porque pesa bastante, tá? Esse plugin. E, cara, aqui no efeito, você pode ver que temos várias e várias configurações, tá bom? Várias e várias configurações que, cara, a gente vai ter que basicamente deletar a maioria. Cara, a primeira coisa que vamos fazer primeiro, cara, pode ver que ele duplicou as nossas camadas aqui, ó. Tá? E eu não quero, não quero isso. Eu quero apenas só mexer na perspectiva. Então, aqui no RAPX e no RAPY, você vai tirar e vai colocar NONE para ele deletar, tá? Para ele ficar apenas no nosso arquivo normal, tá vendo aqui, ó? Na perspectiva normal do nosso vídeo. Show de bola. Agora, cara, aí que vem o negócio aqui, ó. Na Z distância, é o zoom que você vai querer a sua imagem, tá? Cara, eu recomendo que você altere por aqui e não pelo Pancrop, mas você também pode fazer pelo Pancrop também. Então, aqui na zoom distância, cara, eu vou dar um zoom aqui mais ou menos de 0,300, tá? 200, tá? 200 está interessante, ó. Coloquei, ó, 0,500, beleza? Coloquei a coisa que a gente altere e tudo mais. Aqui na latitude, cara, é basicamente, ó, a rotação assim, ó, desse lado, tá vendo, ó? O tanto que você quer envergar desse lado. Cara, aqui vai muito a gosto. Eu vou colocar aqui, ó, 20, tá? Coloquei 20,00, vou dar um enter. Você pode arredondar da mesma maneira que está o meu aqui também, caso você queira a mesma coisa. E swing, aqui o swing, cara, é basicamente dessa lateral aqui, ó, tá vendo, ó? Basicamente uma rotação assim e tudo mais. Aqui também, cara, eu vou deixar como? Eu vou deixar aqui uns 10, tá? Vamos ver se 10 fica legal, ó. Acho que 10 está interessante, tá? Então, você coloca 10 e dá um enter. Temos a roll, que é basicamente a rotação também, é basicamente a mesma coisa, tá? Vou deixar em 0 padrão. Cara, é só isso que eu vou fazer aqui. E tem outras configurações aqui, como desfoque de motion blur, crop aqui, que você pode estar cortando, alguns trechos especiais. Mas, cara, esse aqui a gente não vai mexer mais. A gente só vai mexer na perspectiva em geral. Beleza? Só isso. Então, se a gente for dar um play lá no nosso vídeo, pode ver que o nosso vídeo, ó, ficou em uma perspectiva especial. Agora, você pode tanto animar pelo pancrop, as posições, como pelo efeito. Aqui vai muito a gosto e vai muito especial. Já que nesse tutorial aqui, eu vou te mostrar com os dois, tá bom? Então, aqui vamos dar um play aqui pra ver o que eu falei e até onde que eu falei. Bom, como exemplo de tutorial, tá? Você vem aqui no Project Media, você... Bom, aqui no Project Media. E aqui no meu preview, eu mostro lá o Project Media. Então, até 4 segundos aqui, ó, eu vou até colocar um marcador apertando M, pra mim poder ter a localização certa. Agora, o que que eu vou fazer, cara? Eu vou vir aqui no pancrop, tá? Agora, vou marcar aqui o sync cursor, tá? No sync cursor. E vou marcar um keyframe aqui, certo? Um keyframe aqui. E aqui, cara, eu vou posicionar basicamente aonde eu quero mostrar. Que é basicamente aqui, ó, no meu Project Media. Tá vendo aqui, ó, no meu Project Media? Então, aqui, cara, eu quero que ele fique aqui. Se eu quiser dar um zoom, eu posso dar um zoom também, ó. Então, eu vou dar mais ou menos um zoomzinho assim, ó. Vou tá posicionando aonde aqui pra ficar bem ilustrado, ó. Bem no centro mesmo, ó, pra ficar bem destacado. Uma coisa muito legal, cara, que eu acho fundamental você mostrar aqui. Você pode ver que o fundo fica preto. Eu gosto de fazer isso, já que perspectiva, cara, o tamanho da imagem não tá tão grande. Eu costumo colocar um fundo, um sólido por baixo, pra dar a impressão que tem mais coisas. Então, eu posso vir aqui, ó, fechar aqui o pancrop por enquanto, tá? Você vem aqui no Media Generator. E você vem aqui, pesquisa Solid Color. Você pega um sólido, joga por baixo. Aumenta aqui a sua composição inteira, tá? Até preencher. E aqui, cara, você coloca um sólido que esteja parecido da sua cor. Pode ver que branco ali, ó, não ficou legal. Eu vou pegar esse sólido aqui, ó. Então, eu venho aqui na cor, ó, no conta-gotas e clico aqui, ó. Tá vendo? Vai dar a impressão que é uma composição só, entendeu? Não dá a impressão que tá, basicamente, um vídeo tá cortado ali, tá com bem na imagem. Então, depois de ter feito isso, tá? Você pode fechar aqui normalmente e voltar para o seu pancrop aqui, pra gente poder continuar trabalhando. Então, aqui, até os 4 segundos eu quero que ele apareça no meu Project Media ali, né, ó. Tá vendo? Se a gente dá um play lá, a gente fez essa animaçãozinha nada a ver, tá vendo? Só indo até lá. Mas o que eu posso fazer? Eu deixo no primeiro keyframe, aqui eu venho agora aqui no nosso efeito, e aqui é o seguinte. Você vai marcar animações nas seguintes posições. Na latitude, tá? No swing e na Z distância, caso você mexa, cara. Você marca keyframes nas posições que você mexeu, certo? Nesse caso, o meu, só esses 3 aqui tá perfeito. Marcando o keyframes nele, pode ver que ele vai abrir aqui, ó, o preview aqui embaixo, não. Pode ver que ele abriu aqui a nossa timeline dessa mesma maneira, tá vendo? Ah, o que eu posso fazer, cara? No meu marcador aqui, ó, eu posso vir no meu marcador, eu posso tá marcando o keyframe pra quando chegar no 4 segundos, ele ficar desta maneira. Aí o que eu posso fazer? Eu posso tá jogando pro primeiro keyframe e deixar tudo normal do jeito que estava. Olha que legal. Por exemplo, aqui na latitude, eu posso dar dois cliques pra voltar pra zero, tá? Ou eu posso literalmente colocar em zero, ó. No swing também eu posso apagar e colocar zero. E aqui na Z distância também, ó, coloco 1 e dou enter. Pode ver que ele ficou padrão, normal. Aí se eu for dar um play, olha que legal que fica a nossa animação, ó. Bom, como exemplo de tutorial, tá? Você vem aqui no Project Media. Ele vai distorcendo até chegar lá no 3D. Aí que tá, você pode vir aqui no pancrop agora, selecionar esse keyframe que a gente colocou aqui e colocar ele em fast, tá? Aí eu posso dar um play aqui pra continuar. Olha lá. Eu tô destacando o 3D aqui no Project Media. E também, ó, você pode vir aqui no preview. Quando eu falo que vou no preview aqui mais ou menos em 10 segundos. Eu posso marcar um keyframe aqui, ó. Pegar esse keyframe aqui, ó. Jogar mais ou menos, sei lá. Aqui no caso foi 4 segundos de animação que eu fiz, né? Então aqui, ó, eu marco o keyframe aqui no lugar 10, onde eu falo preview, né? Eu jogo mais ou menos esse keyframe aqui, ó. Mais ou menos até uns 5 segundos, assim, ó. 7 segundos aqui, ó, mais ou menos. Eu volto aqui pros 10 segundos onde nós estávamos. Que é basicamente aqui, né, ó. 10 keyframes, perfeito, ó. Aí eu dou um restore e dou um zoom agora lá no meu preview. Que eu quero ilustrar lá no meu preview, ó. Lá em cima, lá onde eu dou um zoom no preview, ó. Mais ou menos até aqui, assim, ó. E novamente, eu posso colocar o meu keyframe em fast. Então se eu dar um play, olha a bagunça que a gente fez aqui, ó. Bom, como exemplo de tutorial, tá? Você vem aqui no Project Media. Você pode ver que eu tô destacando o 3D aqui no Project Media. E também, ó, você pode vir aqui no preview pra você poder tá vendo toda. Ele vai até lá. Bom, cara, agora que eu já te mostrei como que funciona o plugin, eu vou deletar ele e vou fazer um negócio aqui como eu ia fazer, por exemplo. Cara, tem meu treinamento completo que eu ensino outras coisas bem mais avançadas pra você que sonha em fazer uma edição igualzinho àquele seu youtuber favorito. Ou você quer começar um canal no YouTube agora, quer chegar destruindo na edição, quer literalmente dominar o Vegas Pro 19 por completo, 100%. Meu treinamento foi feito pra você. Cara, tem mais de 250 aulas, tá muito completo. Acho que você nunca vai encontrar treinamento mais completo que existe hoje sobre edição de vídeo. Eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição pra você conferir lá o site oficial que tem um vídeo bem passo a passo que eu explico como que faz pra você ter acesso a tudo isso que eu te falei agora. No primeiro keyframe, eu vou dar um zoom aqui mais ou menos, ó. Eu quero dar um destaque bem aqui no Project Media, né, ó. Então aqui, ó, eu vou arrastar mais ou menos pra fora, assim, ó. Nos dois, aqui, ó, em dois segundos, tá, vamos aqui, ó, dois segundos, eu quero que ele apareça de lado. Ele apareça de lado aqui, ó, mostrando o meu Project Media, ó, beleza? Aí mais ou menos até uns quatro segundos eu quero que ele fique aqui, tá? Mais ou menos até uns seis segundos eu quero que ele fique aqui, ó. Então eu marco mais um keyframe, beleza. Aí agora eu vou arrastar até mais ou menos os dez keyframes da maneira que a gente mostrou lá, que eu fui lá pro preview, né? E aqui nos dez keyframes eu arrasto lá pro preview, ó, lá em cima, um lado pro preview. Então eu jogo aqui, ó, mais ou menos aqui pro preview, ó, dou uma diminuída assim, ó, posiciono mais ou menos assim, ó. Essa é a animação que eu quero fazer. Aí depois até mais ou menos uns doze segundos, eu marco mais um keyframe e jogo até o final e deixo em restore. Mais ou menos até aqui uns quatorze, uns quatorze frames. Quatorze frames eu dou um restore, beleza. Seleciono todos esses keyframes, coloco eles em fast. Se eu vou fazer isso, se eu for dar um play, olha o que eu fiz. Bom, como exemplo de tutorial, tá? Você vem aqui no Project Media, você pode ver que eu tô destacando o 3D aqui no Project Media. E também, ó, você pode vir aqui no preview pra você poder tá vendo. Então foi basicamente isso que eu fiz. Agora, depois de ter feito as animações, o que eu te recomendo? Você vai pegar novamente o efeito agora, pega o default, joga pro seu vídeo e você faz as mesmas coisas que a gente fez, ó. Deixa aqui em noni, tá? Noni. E basicamente aqui, ó, você pode vir aqui no Z Distância agora, ó. Deixar aqui em 1 e dar um Enter. Ele vai ficar com a perspectiva original, ó. E aqui no sólido, eu posso literalmente pegar aqui agora uma cor sólida que tá batendo melhor aqui. Por exemplo, esse marrom aqui tá batendo melhor, né? Então eu pego o conta-gotas e clico no marrom, ó. E se eu dar um play agora, só de ter feito essa alteraçãozinha, você já vai ver que o negócio já vai ficar um pouco mais legal, ó. Bom, como exemplo de tutorial, tá? Você vem aqui no Project Media, você pode ver que eu tô destacando 3D aqui no Project Media. E também, ó, você pode vir aqui no Preview pra você poder tá vendo todas as qualidades do vídeo. Eu recomendo que você use isso, cara, com imagens mais grandes, cara. Porque, presta atenção, meu projeto, ele está em Full HD, certo? E eu peguei uma imagem em Full HD também. Então, se eu envergar, por exemplo, a imagem, assim, vai acabar comendo a imagem, entendeu? Então não é interessante. Então é legal quando você vai trabalhar com imagens, por exemplo. Quando eu tô trabalhando com uma imagem em 4K, eu sei que eu posso dar um zoom bem grande lá. Na hora que eu mexer na perspectiva, vai ter bastante espaço pra poder fazer a animação, entendeu? Por isso que eu tô colocando um fundo preto, ou um fundo aqui que compareça um pouco, pra dar essa leve enganação, assim, vamos dizer. É, nós estamos juntos. Valeu, abração do Biel.